Afiliados Brasil, Fire, Segredos da Audiência, Empreendas Sem Fronteiras, enfim, é uma infinidade de eventos que nós temos hoje para você participar dentro do mercado digital. Cada um tem um foco específico, né? Você tem, por exemplo, o Afiliados Brasil, muito voltado ao marketing de afiliados, apesar que você tem ali um conteúdo bem interessante para quem é produtor também digital. Você tem o Segredos da Audiência, que tecnicamente seria um evento mais voltado à questão de tráfico, mas você tem uma infinidade de conteúdo. Você tem o Fire, que é um evento voltado no mercado digital, com experiência dos palestrantes que já são produtores, que tem ali produtos top no mercado, enfim. É muita coisa que você tem. E aí você fica sem saber, vale a pena participar desses eventos todos? Olha, você tem o conhecimento que você vai poder derivar do evento, que é um conhecimento que foi preparado por palestrantes, que vão carregar ali orientações práticas para você. Por exemplo, lá no Afiliados Brasil eu vou ter a minha palestra, onde eu vou falar sobre gestão de empresas digitais, bem baseado no nosso livro, o livro que nós estamos lançando lá, né? Se você ainda não assistiu o vídeo que fala do livro, então você pode assistir. Mas basicamente eu vou levar algumas dicas que estão no livro, inclusive vou fazer o lançamento do livro lá no Afiliados Brasil. E nesse conteúdo eu preparei um conteúdo prático, uma coisa que nós vivenciamos aqui nas nossas empresas que nós atendemos, as dificuldades que nossos clientes têm no aspecto de gestão. Então pensa que em cerca de uma hora de palestra eu vou condensar informações que podem fazer diferença para o seu negócio. E não sou só eu, tem muitos outros palestrantes que também vão levar um conteúdo rico para você, para que você possa ter sucesso. Então o que você tem que fazer? Você tem que escolher os principais eventos e participar desses eventos. Por quê? Vai te proporcionar um conhecimento diferenciado, você pode depois, na maioria deles, assistir o conteúdo online, depois que vai estar disponível. Você pode também, além disso tudo, ter um network que é muito interessante. Você conhece, se você é do mercado de afiliados, você conhece outros afiliados que estão tendo bons resultados, pode dar uma dica para você, você pode abrir parcerias. Se você é produtor, você pode também ter oportunidade de adquirir um conhecimento diretamente com essas pessoas, tirar as suas dúvidas diretamente com os palestrantes, além também de participar da feira. A feira leva patrocinadores, que lógico que eles têm o interesse de vender, mas os patrocinadores vão te dar possibilidades de você conhecer melhor como é que é um produto ou um serviço, como é que é uma plataforma, um serviço, por exemplo, de email marketing que você talvez esteja pensando em trocar, ou de compra de tráfego. No último evento, por exemplo, que eu participei do Afiliados do Brasil, nós começamos a utilizar depois do evento o Sem Rush, e foi baseado ali justamente no evento, porque eu sentei ali com o cara da plataforma, ele começou a me mostrar como é que era o serviço deles, e aí depois do evento nós fizemos um teste e depois assinamos com eles. Então, o que eu quero que você entenda é que você tem um evento como esse, não só o Afiliados do Brasil, que você vai ter oportunidade de falar comigo, mas outros eventos que você participar, você tem ali uma infinidade de possibilidades que vão ajudar o seu negócio. Então, para você ter sucesso no mercado digital, não basta você ficar atrás da sua mesa, do seu computador, você precisa estar presente nos eventos. Agora, é lógico que nós temos uma infinidade de eventos, né? E aí você vai ter que escolher. Então, olhe os palestrantes que vão estar, olhe a quantidade de empreendedores possíveis que vão participar daquele evento. Muitos dos eventos você não pode participar, a não ser que você comprar o produto digital. Aí você precisa também avaliar esses aspectos todos para que você possa participar. Mas, enfim, estar no evento eu acho muito interessante para você que está no mercado digital. E, se você vai no Afiliados do Brasil, por favor, me procura lá. Vai ser um prazer a gente trocar uma ideia e espero poder contribuir com a minha palestra também para o seu sucesso. Até o próximo vídeo.